Olá, está no ar o Alerj Debate. O tema do programa de hoje é AIDS, uma epidemia invisível. Aqui no estúdio eu vou conversar com o deputado Marcelo Freixo e com a infectologista Márcia Rachid, autora do manual HIV AIDS. Muito bem-vindos ao programa. Doutora, por que a AIDS se tornou uma epidemia invisível? O que mudou foi exatamente porque alguns anos atrás, mais de 30 anos atrás, quando os primeiros casos surgiram, não havia tratamento. Então as pessoas morriam num prazo relativamente curto, às vezes meses. E hoje em dia, com o coquetel, que é o chamado coquetel, na realidade são três medicamentos associados, muitas pessoas ficam muito bem. E aparentemente não há como identificar o paciente portador do vírus. E o próprio paciente não diz que é portador do vírus. Então ele trabalha normalmente, ele estuda, ele convive com outras pessoas, ele está no dia a dia frequentando os lugares e fazendo suas atividades. Então, de alguma forma, o preconceito aumentou. O auto-preconceito existe, o próprio paciente não diz que tem. Às vezes não diz para o próprio parceiro ou parceira sexual, não diz para a família que tem. Eu tenho alguns pacientes que a própria família não sabe que eles são portadores. E com isso, parece que a doença desapareceu. Parece que a doença não existe. E o que está acontecendo? Quer dizer, qual é a consequência disso? Quem não viu a epidemia de 30 anos atrás e essas pessoas que passaram por essa fase, a maioria não está mais aqui, é o jovem. Quem não viu, está morrendo porque não faz diagnóstico, porque não tem coragem de fazer o teste quando suspeita que está doente. E, na realidade, acaba chegando a uma emergência ou a um hospital e morre. Então, nós estamos hoje com uma mortalidade muito alta. O Rio de Janeiro vem numa situação lamentável de ser um dos estados que tem a maior mortalidade do país. Nós não estamos conseguindo controlar, apesar da medicação ser distribuída gratuitamente pelo governo federal. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Amazonas. E nós estamos revivendo a epidemia. E as pessoas não sabem disso. Então, cadê a doença? A doença não existe. A doença é a doença... Cai naquela mesma situação de sempre. A doença é a doença do outro. É uma doença do tempo do Cazuza. Ninguém fala mais, né? Ninguém fala mais. Então, na realidade, a doença está aumentando. Nós temos cerca de 12 mil óbitos por ano por AIDS no país. E ninguém fala. Porque mesmo quando a pessoa morre de AIDS, a família não revela. Esses 12 mil óbitos, quer dizer, lá no tempo de Cazuza, quando o Cazuza estava doente, enfim, quando explodiu a AIDS aqui no Brasil, o número de óbitos ali para aqueles anos era de quanto? É, na realidade, esse número já foi muito maior porque não tinha tratamento, como eu acabei de falar. Na realidade, o tratamento hoje permite que a pessoa não adoeça. Então, o que é lamentável é que ainda existam tantas pessoas morrendo. É porque eu queria fazer essa comparação. Antes sem tratamento e agora com tratamento, se esse número ainda está alto. É alto. Claro que ele está alto. Mas em relação ao que ocorreu no passado. Ah, sim. Em relação ao que foi, ele é pequeno. Mas é pequeno porque quando você identifica um portador, o que vem mudando? Para dar uma ideia geral. Não era possível identificar imunologicamente o que o vírus provocava. Não existiam esses exames. Mais ou menos de 1996 para cá, nós passamos a ter recursos para observar o que acontecia, que é um exame específico que o próprio paciente passa a conhecer, que chama-se CD4, que é um tipo de linfócio que o vírus acomete. E aí, a partir dessa detecção do que está acontecendo imunologicamente com a pessoa, iniciava-se o tratamento. E hoje, especialmente de dezembro para cá, que foi no dia mundial de luta contra a AIDS, que é dia 1º de dezembro, o ministério anunciou que não importava mais o que estava acontecendo com a pessoa. Bastava ser portador do vírus que a pessoa deveria ser tratada. Que haveria um aumento, para você ter uma ideia de números, nós temos cerca de 700 mil infectados pelo vírus. Hoje no Brasil. Hoje no Brasil. Só que, em tratamento, espera-se que mais 100 mil pessoas deveriam ser tratadas. E que provavelmente essas pessoas não sabem. Essas pessoas não sabem que tem o vírus. Então... Porque muitos são infectados. Eu quero até que a senhora me corrija, porque existe uma diferença, me parece, que entre infectados e aqueles que desenvolvem a doença tem uma... É, na realidade, ser infectado é... Entrou em contato com o vírus. Então, todo portador do vírus, um dia, se expôs ao vírus. Mas nem todos adoecem. E, na realidade, com o tratamento, ninguém precisaria adoecer. Esses 100 mil que deveriam estar se tratando, são pessoas que estão infectadas, estão por aí, infectadas, e não sabem que tem o vírus. Isso é um cálculo baseado em vários dados que o Ministério levantou, que alguns, na realidade, deveriam ter feito o teste e não fizeram, e estão sendo investigados. Quer dizer, nós estamos tentando chegar a essas pessoas fazendo o chamado diagnóstico precoce. Por quê? Da onde sai essa informação? Existe uma faixa etária de mortalidade, que é em torno de... Quer dizer, a faixa é mais ou menos de 19 a 24 anos no país, e no Rio ela estende um pouquinho mais, vai até 35, 36 anos. O predomínio ainda é em homens, mas em alguns lugares já vem aumentando o número de casos em mulheres. E aí, o jovem está chegando na emergência e morrendo. Ele está chegando tardiamente. E essa é a intenção de fazer o teste, porque se nós conseguirmos atingir o jovem, fazer diagnóstico precoce, nós vamos identificar esse jovem que está infectado hoje e que caminha para o adoecimento porque ele desconhece que tem o vírus. Porque ele fica saudável por um período. Que é isso que você acabou de falar. Ele é infectado e não é doente, porque a característica da doença é ter latência clínica. A pessoa tem o vírus, mas ainda não adoeceu. Agora, Marcia, é um negócio muito impressionante, porque o número de infectados é altíssimo. Você está falando aí de quase 700 mil no Brasil. Um número muito grande de pessoas que provavelmente têm o vírus e que não sabem que têm. E acompanhado de um outro elemento muito curioso, que é como não se fala mais, porque a gente sempre conversa, a gente tinha uma cara muito visível. Quem assistiu o filme agora recente, O Clube de Compras Dallas, que é um belíssimo filme, e a gente aconselha que todo mundo assista, aquilo retrata uma realidade, mas não é uma realidade de agora. É uma realidade da década de 80. É, 85 a 92, que foi quando... O período que ele viveu ali. O ator principal, que até ganhou o Oscar, viveu. Então, ali, evidentemente, era um período onde você não tinha o medicamento, onde você não tinha o tratamento. O filme trata, inclusive, desse momento, de forma muito contundente. E havia uma cara, havia uma identidade. E esse era um debate que se fazia. Com o avanço... E que bom, né? Que se avançou no tratamento e que as pessoas conseguem ter uma vida, enfim, vivendo normalmente, fazendo tudo com qualidade de vida. Esse assunto desaparece, mas o problema não é o assunto desaparecer, é a consequência disso. Porque quando o assunto desaparece, é como se a doença não existisse, o que não é verdade. E aí, mais do que isso, uma juventude, né? E diversos setores da sociedade que não utilizam mais o preservativo, porque esse é um debate que não se faz mais. Então, reduz também o cuidado. Então, as pessoas não usam o preservativo e não fazem o teste. Essa combinação da invisibilidade do silêncio sobre a doença, ou não utilização do preservativo, e a não testagem, é isso que tem gerado um aumento considerável do número de infectados, né? Porque é como se... E é curioso que você fala sobre isso. É como se a pessoa que não fizesse o teste, ele se resolvesse em relação ao problema. Como se você pudesse não ter a doença por não saber o que você tem. O que é um negócio completamente absurdo, mas tem um elemento muito concreto, a Márcia insiste muito nisso. Quanto antes você souber que você está infectado, o tratamento é muito mais eficaz. Exatamente. Essa é a questão central da importância das campanhas, da importância do esclarecimento, da importância desse debate, de uma questão pedagógica sobre a AIDS, né? Quanto mais cedo você fizer o teste, melhor o tratamento e mais qualidade de vida e mais vida você vai ter. É, é uma questão de vida ou morte. É isso. Porque as pessoas não têm que morrer. Não precisa morrer de AIDS. E, infelizmente, quem está morrendo de AIDS é o jovem, que não tem coragem. Na verdade, o preconceito está matando muito mais do que a AIDS. Essa é a questão central. E outra coisa importante que o Marcelo falou e aí me fez lembrar, as associações, nós estamos hoje vendo inacreditavelmente o aumento do número de casos de sífilis. Sífilis, outra vez? Eu vejo toda hora. Quer dizer, eu fiquei pensando por que a sífilis está voltando? Porque eles não usam preservativo. hepatite C. Até recentemente, hepatite C era uma doença transmitida pelo sangue ou, por causa dessa relação com o sangue, nós vimos muito entre usuários de droga. Agora está comprovadamente relacionado também ao sexo. Então, é uma doença sexualmente transmissível. E, recentemente, é uma história absurda, mas eu tenho três pacientes que eu acompanho há mais de 20 anos, que eu fiz diagnóstico recente porque eles não tinham hepatite C e agora estão infectados também pelo vírus do hepatite C. E aí eu pergunto, como foi que pegaram hepatite C agora? Porque, embora sejam portadores do HIV, estão se relacionando sexualmente sem preservativo. Nossa! Então, a situação do preservativo, ela é muito delicada porque as pessoas se apaixonam, as pessoas se envolvem emocionalmente e o preservativo desaparece. Ele nem entra nas relações muitas vezes, ele nunca entra na relação de um jovenzinho que está começando a sua vida sexual, muitas vezes ele nem entra ou então ele desaparece no envolvimento emocional. Isso é bastante comum. Então, como é a única forma de prevenção, até recentemente houve essa grande discussão porque muitos materiais falam em abstinência sexual, não dá para falar em abstinência sexual. O jovem não vai fazer abstinência sexual para se prevenir. Ele precisa ser bem orientado, ele precisa aprender a usar o preservativo porque é a única maneira de se prevenir de sífilis, de HIV, de hepatite C e outras DSTs. essa semana mesmo eu conversando com o paciente e falei por que você está se relacionando sem preservativo? Ele falou porque o meu parceiro tem HIV. Eu falei e o resto? Você sabe se ele tem hepatite C? Aí ele falou é, não pensei nisso. Eu falei HTLV. Ele falou o que é isso? Eu falei outra doença transmitida sexualmente. Doutora, eu vou ter que pedir um intervalo agora minha vontade de ficar ali ouvindo, ouvindo, eu vou para um breve intervalo e volto já já. Não sai daí não. Música Legenda Adriana Zanotto